Bom dia meus amigos, 5 de abril de 2023, estou aqui primeiramente agradecer a Deus, ter gratidão a todos os meus amigos, criadores, pequeno ou grande, a gente sabe que cada passarinho tem as suas características, dependente do rótulo genética, a gente tem que fazer o resultado e caminhar de mãos dadas um com o outro, sem menosprezar ninguém, sem desvalorizar ninguém, não existe fenômeno, não existe craque, não existe campeão, sem trabalho, sem dedicação, independente do criatório, hoje eu estou aqui para dar os parabéns para essa fera aqui, essa fera aqui faz um ano que nasceu hoje, esse é o filhote AR15, nome que eu dou em homenagem ao R15, um dos maiores fenômenos de coleiro baiano que eu vi no Brasil aí, essa é uma referência que eu crio, né, tem bons exemplos, né, temos muitos exemplos bons, grandes passarinheiros, grandes coleiristas, eu sempre preservo a qualidade, nunca a quantidade, né, às vezes vocês têm um fenômeno, um campeão, um craque, e infelizmente ele não transfere as características dele para o filhote, por isso que eu digo que nós criadores estamos todos na mesma partilheiros, não existe bom nem ruim, somos todos iguais, a qualidade do filhote, o trabalho, a dedicação de cada um, o amor colocado nesses bichos, é que vai dar o resultado. Hoje estou aqui para dar parabéns a essa fera, passarinho que pouco eu comentei, pouco eu falei a respeito dessa espécie, coisa, nunca imaginava em criar, mas sempre adiminei um bom coleiro, né, o Sporofila Carainolis, Negricolis, no caso, né, Sporofila Negricolis, que é o baiano, mas nunca tive esse pensamento de criar, e de uns três anos para cá, eu me dediquei, me dediquei em amor à criação, em amor a preservar, né, isso que é importante, a gente está preservando, eu digo sempre que o resultado a Deus pertence, né, são detalhes, às vezes, que faz a diferença de um criatório pequeno para um criatório grande, às vezes você vê tanta qualidade, tantos passarinhos bons, a gente dá os parabéns a todos, mas às vezes você não tem um resultado, porque isso vai de cada passarinho, né, eu estou aqui com esse bicho aqui, que é um representante do meu trabalho. Vejo já um feliz aniversário para ele, que hoje faz aniversário, esse é o filhote R15, 100% L da Penha, já tem irmão dele, meus amigos, dando 170, 150, então a gente agradece também a confiança dos amigos, que confiam no trabalho da gente, a transparência que a gente faz do trabalho, seja de perto ou de longe, a gente tem o maior respeito e carinho por todos. as vezes a gente dá a dica aqui, né, eu estava falando do cravo da Índia, interessante que o cravo da Índia é um produto natural, mas de grande benefício. Há anos, acho que há décadas já existe esse cravo da Índia, né, é uma coisa simples que dá um tanto resultado, né, um amigo aí perguntou para mim, o Hélio, como é que tu usa o cravo da Índia? não dou chá, não dou na água, não dou nada, simplesmente eu pego uma boa alpice, né, uma boa alpice de qualidade, sem mel, sem óleo de figo bacalhau, alpice natural, porque na natureza, passarinho que vai comer semente, não tem mel, não tem óleo de figo de bacalhau, não tem outro produto, né, e o comércio, hoje fabrica, que mal tem um passarinho? Tenho aí 50 anos de coleirista, tenho 30 anos de criador, não sei tudo, mas tem um cara que faz o que pode, para prolongar a vida desses bichos aqui, esse cara chama Hélio da Peia, planeta dos coleiros, então cravos da Índia, tem vários benefícios, como fungicida, analgésico, é cálcio, tem vitamina E, é, é um passarinho para, o cansaço físico também, é um produto repelente para inseto, porque a gente, quando tem um alpiste, geralmente a gente vai guardar eles, certo tempo ele já cria aqueles causulos, cria aqueles bichos, já fica um alpiste sujo, então eu compro um alpiste de boa qualidade, para inseto de boa qualidade, aí eu peso na base aí de um quilo, um quilo e meio, que eu faço a minha mistura mesmo, aí eu coloco num baldinho, e acrescento, cinco dentes de, cinco pedacinhos de cravo da Índia, e fecho, e tampo, e uso aquele alpiste ali, para os meus coleiros, eu garanto para vocês, que o resultado está aí meus amigos, está aí, Estou falando para vocês, o que dá certo para mim, a gente tem que, passar o que deu certo, não o que deu errado, claro que a gente aprende, com nossos erros, e com nosso acerto, mas fica aqui a minha dica, cravo da Índia, é essa maneira que eu preparo, quero desejar a todos os criadores, todos os coleiristas, muita saúde, muita paz, sucesso, eu sempre estou trabalhando, me dedicando, acordo cedo, domo tarde, para fazer o resultado, esse é o resultado, depois de um ano, fazer uma homenagem, para essa fera, que é gratificante, a gente, depois de um ano, na minha segunda temporada, vou para a terceira, de baiano, por oferecer a Nigricólix, ter esse resultado, já no primeiro ano, tirei o UFC, irmão dessa fera aqui, pai dele é o DNA, passarinho de boa qualidade, não é fenômeno, e a mãe dele é a calapete, e a mãe dele é a calapete, não é? Muitos campeões que existem hoje, a gente não sabe quem são os pais, quem são a mãe, uma coisa que eu aprendi, é respeitar a diferença da criação em cativeiro, e a criação na natureza, a natureza, uma seleção natural, é insubstituível, você vê a qualidade dos passarinhos, a fibra que eles têm, e as condições de vida, que um filhote nasce na natureza, ele já nasce, lutando pela sobrevivência, os predadores, aí quando eles começam, a comer sozinho, eles já vão enfrentar, o pai e a mãe, eles já vão tentar ele obrigar, a conhecer outros territórios, e assim ele vai brigar, pela sobrevivência dele, e vai adquirir a fibra natural, que na gaiola, pouco nós temos, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, com boa, com bom conhecimento, com boa colocação, mas tem gente que, que fala coisas absurdas, então o passarinho desse aqui, que a fibra dele, é diferente da natural, o que eu faço com ele agora, eu pego uma fêmea bem mansa, a mais mansa que eu tenho, e tento acertar com ele, se você colocar uma fêmea braba, aí vai se desandar tudo, você pode interromper, o sucesso do passarinho, vai demorar mais daí, é isso aí que eu desejo, para todos vocês, saúde, paz, desejar aqui, parabéns para essa fera aqui, essa fera aqui, meus amigos, é um ano de espera, é um ano de pré-temporada, o maior sucesso, de todo, criatório, todo criador, é a paciência, e a pré-temporada, a pré-temporada, bem planejada, bem feita, é o melhor resultado, do nosso trabalho, não adianta você chegar no verão, você querer montar um plantel, ou você querer introduzir um macho, uma fêmea no seu criatório, pode dar certo, para aquele casal, você vai jogar todo o trabalho, de um ano para fora, todo fora, porque, o criatório, vai mexer totalmente, com o comportamento das fêmeas, e do macho, então, for o meu plantel, a partir de hoje, até a temporada de criação, lógico, muitos lugares do Brasil, se criam o ano todo, na região norte, nordeste, já lá é quente, agora, para a gente, que é do sul aqui, todo cuidado, é pouco, principalmente, na mudança de estação, e o clima, fica totalmente diferente, já muda totalmente, o sistema fisiológico, o passarinho, a imunidade deles, cai, então, vamos ter cuidado, ter cuidado, ter uma boa alimentação, saudável, como eu disse, sem, a grande, propaganda, falsa que existe, a respeito de trato de coleiro, coleiro é saudável, já diz o nome dele, papacapim, papacapim, é mais do que espiga, é alimentação, principal do passarinho, aí, esse alimento de proteína, que são as aranhas, bichinho, aí, você pode introduzir, aí, uma aranhazinha, um cupim, uma larvinha, bem, bem limpa, né, uma, uma larvinha esterilizada, né, eu uso sempre, quando eu tiro as minhas larvas, eu deixo ela, aí, com três dias, de molho, no, no fubá fino, no flagio, comprimido, no anita, né, antigamente, a gente falava em emendazol, hoje, se chama anita, mas não é cantor, é remédio de verme, e uso a terra, me ensina pó, faço a mistura com o fubá, coloco a larva ali dentro, dois dias, três dias, depois, for nesse coxilhote, essa é a maneira que eu, limpo a minha larva, evito que, transmite algumas doenças, algum fungo, para o passarinho, coleiro, é essa aqui, meus amigos, aqui eu, é o Elio da Penha, que está falando para vocês, muito respeito, muita admiração, admiração a todos, tem bons, muito bons coleiristas, que eu admiro, que eu respeito, não vou citar nome, mas vou dar parabéns a todos, e a seus coleiros, que serviram como base, para o meu criatório, serve até hoje, como exemplo, e aqui está essa fera, fazendo aniversário hoje, amanhece assim, meus amigos, não é, estou falando, besteira aqui não, isso é o dom, de cada passarinho, costumo dizer, o mais que a gente cria, o mais que a gente se dedica, quem dá o dom, é Deus.